Bem, voltamos com o nosso boletim, agora no horário do meio-dia, como vocês percebem, estamos aqui na Igreja São Joaquim, aqui no Centro Histórico, com esse visual lindo de Garopaba neste momento, um horário sereno, as pessoas já estão em casa aí no horário do almoço, a cidade dá uma paradinha, claro que depois do meio-dia tudo retoma ao normal, né? Garopaba hoje manhã com muito calor, vento fraco, vento nordeste fraco, pouco peixe hoje aí dos nossos pescadores. Esse aí foi o boletim do meio-dia para Garopaba da hora aqui, Irani.